Música Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu bruscão do coração Mas num clube uma paixão, o meu time é campeão, meu bruscão do coração Junte o brusc que entre o gigante, me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo, a cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão, glorioso e campeão Salve brusc que imortal, minha paixão natural Brusque, meu bruscão, glorioso e campeão Tua torcida, bebante e guerreira, eu serei brusc que a vida inteira Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu bruscão do coração Mas num clube uma paixão, o meu time é campeão, meu bruscão do coração Surgiu brusc que entre o gigante, me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo, a cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão, glorioso e campeão Salve brusc que imortal, minha paixão natural Brusque, meu bruscão, glorioso e campeão Tua torcida, bebante e guerreira, eu serei brusc que a vida inteira Brusque, meu bruscão, glorioso e campeão Salve brusc que imortal, minha paixão natural Brusque, meu bruscão, glorioso e campeão Tua torcida, bebante e guerreira, eu serei brusc que a vida inteira Tua torcida, bebante e guerreira, eu serei brusc que a vida inteira Tua torcida, bebante e guerreira